Olha, uma situação suspeita vem de Paranaíba. Um homem de 72 anos foi encontrado morto pelos vizinhos. Jean Martins. Olha, a notícia é lamentável. Luiz Soares de Oliveira, de 72 anos, foi encontrado morto no final da tarde de ontem em sua propriedade rural, localizada na MES 240, próximo ao bairro Jardim Carina. De acordo com uma testemunha de 43 anos, o idoso era alcoólatra e sempre recebia visita de vizinhos por conta do problema com a bebida, que também passavam na propriedade para averiguar a situação do local, para ver ali se estava tudo bem com o idoso. Após sumir por um período, vizinhos foram até a propriedade encontrar o idoso sem vida. Segundo a polícia militar, Luiz foi encontrado deitado, nu, ao lado da cama. Havia uma garrafa de bebida alcoólica, além de sinais de vômito. A polícia civil e perícia também estiveram no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer na primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba.